4 horas e 31 minutos na cidade de Canção, neste sábado 23 de janeiro de 2021. As imagens são aqui ao vivo da Praça da Catedral, nós estamos aqui na entrada da Avenida Serra Azul e as imagens que você está acompanhando aí são da manifestação que lembra a morte da bailarina Maria Glória Poltronieri a Magó. Essa manifestação é intitulada Ato pela Vida, um ano sem Magó. Essa nossa querida bailarina maringaense que foi brutalmente violentada e assassinada em uma mata nas proximidades de uma cachoeira no município de Mandaguari. Os participantes estão vindo aí com esse caminhão aí à frente, com o pessoal tocando e eles vão passar aqui pela Avenida Serra Azul e vão se dirigir até o Teatro Reviver, o Teatro Reviver, que desde março passou a se chamar Teatro Reviver Magó. Lá em frente ao teatro vai acontecer também uma série de atos importantes, de atos artísticos. Nesse momento aqui a manifestação está chegando aqui perto da gente e a gente vai acompanhar aí. Lá vai acontecer também a inauguração de uma obra que se chama Madeixas de Magó, que foi doada pelo artista maringaense Paolo Ridolfi. Alguns problemas aqui de tráfego, os últimos carros aqui da Serra Azul que vão em direção ao centro, acabaram passando aqui o semáforo, agora está tudo bloqueado aqui pelos ônibus do CEMOB e a manifestação prossegue. Vou contar para vocês, vamos relembrar um pouquinho desse caso. Na próxima segunda-feira, dia 25, completará um ano do assassinato da bailarina maringaense Maria Glória Potronieri Magó. O suposto assassino Flávio Campana foi preso pouco mais de um mês depois do assassinato e após o crime ele negou que houvesse matado a Magó e que tivesse tido relações com ela. Mas depois se descobriu, através de fotos com ele que estava no local e também de amigos que disseram que realmente ele esteve lá. Enfim, até mesmo pelo exame de DNA que foi encontrado nas roupas íntimas da Magó, se descobriu que ele, de suposto, passou a ser indiciado e se encontra preso neste momento. Agora nós vamos atravessar aqui um pouco a rua, que está chegando aqui o pessoal aí. Abrindo aqui a manifestação. E aí você vai vendo aqui também a passagem da Daísa Potronieri, que é a mãe da Magó. Hoje a gente já conversou com o Maldito Borges, nosso grande amigo Maldito, que é também o pai da Magó. A adesão é muito importante. Temos que lembrar que nós estamos nesse período aqui de pandemia. E a gente vai acompanhando aqui. Você que está em casa e quer aderir a essa ideia, né? De combate à violência das mulheres. Lembramos que 17 mulheres morreram no mês. Isso é oficialmente falando. Morreram durante o ano de 2020. Nesse momento, o carro de som está puxando o nome dessas mulheres. Vamos ouvir um pouco a sua opção. Cris Magó, repente! Magó, repente! E portanto, imagens ao vivo, aqui na Avenida Terra Azul, você está no meio dessa manifestação aqui, acompanhando esse ato pela vida. Um ano, Senza Plagô, a nossa querida bailarina Marinha S, que foi violentamente assassinada no dia 25 de janeiro do ano passado. Marinha S, repente! A dor é muito grande e nessa manifestação aqui, os jovens, os amigos, todas as pessoas e também famílias de pessoas que foram vítimas, de mulheres que foram vítimas do feminicídio estão presentes aqui na manifestação. Vamos acompanhar. Respeita a clima! Nenhuma a menos! Você vai descobrir, né? Nenhuma a menos! O corpo da mulher é terra! O ato pela vida, um ano sem magó, né mãe? Muito difícil! O ato pela vida, um luto que se transforma em luta! Junta pela magó, para as mulheres, por leis, que tem o resultado. Sempre assim, a vida pedindo passagem, sempre! E tanta força para estar hoje aqui para dizer não ao feminicídio, não à violência contra a mulher, por magó e tantas outras mulheres que vêm sofrendo e que sofreram nessa pandemia. Essa é a causa, são os vermes, a doença da nossa sociedade, infelizmente, os casos de violência a mulher aumentaram no período da pandemia. É para mostrar para o Brasil, para os nossos governantes, que nós temos que ter leis que funcionem para toda a classe social. Eu tenho o privilégio de estar aqui, de ter reunido com essas pessoas, porque eu queria trazer a força de todas, todas com a gente, junto com a Magó. Não só para a minha filha, mas para todas essas mães que perderam suas filhas, que têm que ser lembradas. Basta, chega de violência. Magó presente! Magó presente! E de força, mulher! Obrigada! Nossa Senhora me dá muita força! Muito obrigada! Eu te abençoo, Senhor! E nos novos e as mulheres não param de ter! Essas foram as palavras da mãe da Magó, um ano sem a filha! É muita tristeza! E vamos dizer, basta a violência contra a mulher! É Magó presente! É Jaciara presente! É Ana Júlia presente! É todas as mulheres que hoje não estão aqui, mas de algum modo estão presentes nesse momento. Obrigada! Obrigada! Essa pergunta política! Triste! Triste! Amém. Vamos andando. Vamos andando. Mais uma vez nós estamos aqui na rua, na avenida Serra Azul, para dizer não à violência às mulheres, não ao feminicídio, basta violência. E você faz parte da luta pelas mulheres, faz parte do partido cidadania. Sim, hoje eu estou aqui como vice-presidente do Fórum Maringaense das Mulheres, onde a nossa presidente não pode estar presente devido à pandemia, ela é da linha de risco. Então eu estou aqui representando todas as mulheres e convidando para vir com a gente nessa luta que é árdua, que é contínua. É todos os dias, a cada duas horas uma mulher é morta, vítima de violência, não só de assassinato do marido, mas todo tipo de violência. Então a nossa luta é árdua. Estamos aí todos os dias. Gente, procurem nós nas redes sociais, denunciem. Nós estamos aqui para ajudar vocês, encaminhar vocês da melhor forma possível para que vocês não sejam a próxima vítima de feminicídio. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada a vocês. Até mais. E esse hábito pela vida hoje aqui na cidade de Maringá vai chegando aqui já na praça de patinação, praça Pedro Álvares Cabral. Na sequência, percorre aí a Avenida Serra Azul até o Teatro Reviver Amagô e lá acontece um ato artístico. Várias apresentações, vai ser inaugurada uma obra também em homenagem a Amagô. E você que está em casa e quiser acompanhar isso, se solidarizar e participar, aproveite porque está um dia bonito. E tudo aqui está acontecendo, apesar de você ver tanta gente aqui, está tudo acontecendo com a maior serenidade e com bastante distanciamento social. E, portanto, a gente vai encerrando essa transmissão aqui. O Fato Maringá sempre ao vivo, sempre documentando tudo aquilo que acontece na nossa cidade com profundidade, sem filtro, sem censura. É uma das nossas características. Agradecemos aos nossos leitores, por tudo que tem acontecido esse ano para o nosso portal de notícias que alcançou um milhão de seguidores. Muito obrigado pela atenção de todos, José Carlos Leonel e Eligiane Ciola, ao vivo, aqui da Avenida Serra Azul. Música Vamos distanciando, gente, um metro e meio, na rua, vamos ganhar a rua, a rua é nossa, é o lugar da nossa manifestação, é na rua. Música Música